É medley de rua E aí Tom Beat É o JL de novo, hein É medley de rua E aí F3 Carai É os meninos sonhador que tá vindo daquele jeitão, hein Então segura essa Ó, ó De pares pretas acelerando sem te dar free não Sonho de todo menor é andar bonitão Contar um troco e trazer a melhora pra coroa Isso que é foda tá igual fazer fogo na garoa E tá difícil, mas não pode desistir Nós veio da favela e dali vamos expandir Só questão de ter fé e de acreditar Quem acorda cedo e vai pra luta, Deus já há de abençoar É marcha nos progressos daquele jeitão 2022, mais um ano eu tô firmão É marcha nos progressos daquele jeitão 2022, tô forte e firmão Tô saciando minha alma com coisas que satisfaz O meu coração e da minha família e do meu lado reconheço quem que são os de verdade Eu de falsidade, eu quero bem com vida Pra ver quanto isso dá certo o papai passar de nave Queimando um canque lá da favelinha E quem desacreditou vai ouvir lá no Spotify Tempo com os pés no chão, forte e firme nas pit de Porsche Preto acelerando sem te dar free não Sonho de todo menor é andar bonitão Contar um troco e trazer a melhora pra coroa Isso que é foda tá igual fazer fogo na garoa E tá difícil, mas não pode desistir Nós veio da favela e dali vamos expandir Só questão de ter fé e de acreditar Quem acorda cedo e vai pra luta, Deus já há de abençoar É marcha nos progressos daquele jeitão 2022, tô forte e firmão É marcha nos progressos daquele jeitão 2022, eu tô forte e firmão Tô saciando minha alma com coisas que satisfaz O meu coração e da minha família E do meu lado reconheço quem que são os de verdade E os de falsidade, eu quero bem com vida Pra ver quanto isso dá certo o papai passar de nave Queimando um canque lá da favelinha E quem desacreditou vai ouvir lá no Spotify Sempre com os pés no chão, forte e firme nas pistas Sempre com os pés no chão, forte e firme nas pistas Eita um bicho, caralho Essa tá brava hein pai E agora não vai vir como? Certamente frio e calculista Eu analisei a minha caminhada Não contei com a sorte, contei com meu Deus Nos abençoou em toda estrada E aquelas garotas que um dia tentou fazer minha cabeça falência Mal sabia ela que um dia tudo isso aí ia ter consequência De Transalp das Nova eu passo e quando me veja fica bem molhada Montou no foguetão é no beco então na Tcheka vai tomar catucada Mas vou refrescar a mente dela pra ela não esquecer de tudo que fez Só colava então se tivesse um canhão bom saber não vem a volta pra casa Com nós interesseira não cola Ela senta depois e sai fora Ainda fui na minha casa falou que tá grávida Ainda fui na minha casa falou que tá grávida Mas eu sei que é só lorota Por aí nós vamos se trombar Quem sabe algum dia eu dou uma brechinha E de novo deixa eu tô sentar 2022 E aí Tom Beat E aí RF3 É os faixa em ação hein É os canetinha de ouro papai